Música Estamos aqui no primeiro Festicão de Suzano, um evento tão aguardado, tão esperado, um sonho do Ateliê Diário. Trazer o Festicão para cá. Quero agradecer a Prefeitura Municipal e os parceiros senadores nossos. A UNA, a UNA IPAG, a MIPET e a Integra, que abraçaram o nosso evento, acreditaram no nosso evento e vieram para cá. E mais do que nunca, agradecer a população de Suzano, porque atendeu a nossa chamada. Nós estamos aqui, o evento está um sucesso, muitas pessoas, concurso lotado, está tudo funcionando, está tudo bem. E com certeza é um evento de sucesso e que a gente vai repetir aqui em Suzano. Então, obrigado a todos, obrigado por acreditar no Ateliê Diário. O Ateliê Diário está muito orgulhosa e muito feliz de trazer o Festicão para Suzano na sua primeira edição. Tudo bem? Eu sou o Gustavo Pinho, sou a Rede de Programação e Entretenimento da TV Diário. E a gente está aqui com o primeiro Festicão de Suzano, com um baita sucesso, um público gratificante de ver o público aqui, além do concurso, que daqui a pouco vai começar, em que pese as inscrições, mal começaram. Elas já encerraram assim que começaram. E a gente já está, daqui a pouco, em que o concurso, temos as quatro ONGs de adoção, serviço de registro de animal doméstico, veterinário, animador. Tivemos agora uma apresentação da Guarda Municipal de Suzano que lotou a arquibancada. E os patrocinadores felizes com o evento cheio, com filas em todos os momentos. E a gente só tem a agradecer a parceria da Prefeitura de Suzano que trouxe esse evento para cá da primeira vez e com certeza será o primeiro de muitos aí. Oi, oi, tudo bem? Me chamo Enderson. Essa aqui é a Pietra, de quatro anos. Estamos aqui no Festicão em Suzano. A primeira vez. E está sendo tudo maravilhoso. Está sendo um encanto aqui. Estou aqui com a minha família também. Esse aqui é o Beni, de dois anos. Esse aqui é o nosso filho, o Vinícius. Meu esposo, Ivanildo, Júnior. E está sendo tudo maravilhoso. Vamos aproveitar muito aqui da festa, ver o que tem de atração para os nossos pets, né? Filhos pets também. Estão como filhos para nós. Estão muito felizes de estar participando desse primeiro evento aqui da TV Diário. Na verdade, existe uma parceria nossa com a cidade. Já tem dez anos que a Integra Urbano participa aqui. E o que a gente faz de empreendimento imobiliário, principalmente as casas e os apartamentos, tem tudo a ver com o público que está participando. A gente pensa muito no animalzinho, no nosso pet. E é uma honra participar do evento como esse, servindo com os nossos produtos, que são adequados para quem gosta do seu animal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno. Eu faço parte do grupo Anipet. E hoje a gente está aqui nesse super evento, o Fast Go. Um evento de muita importância aqui para a cidade de Suzano. Já é um evento que acontece há 15 anos em Mojitas Cruzes. E agora veio para cá. Eu queria agradecer a todos que fizeram presença aqui com a gente. Vieram até o stand da Amipet, que está patrocinando o evento. A gente trouxe alguns brindes. Foto profissional para o pet e para a família. A gente está disponibilizando. Um potinho com o couro com água, para hidratar os petes aqui no evento. É um evento muito bacana. A gente aproveitou, a gente trouxe nossos veterinários para conscientizar todos a importância da vacinação e uma alimentação de qualidade para os pés. Pessoal, um evento muito show de bola. Quero agradecer a prefeitura de Suzano. E vamos lá, no nosso ano que vem, com todos vocês aí. Muito obrigado. Olá, meu nome é Marcos Rodrigues. Eu sou reitor do Unipiagê. E hoje nós estamos aqui no Festo Cão, promovendo uma oficina pedagógica com a de desenvolvimento de brinquedos pet com o curso de pedagogia. Além disso, também, nós trouxemos o curso de educação física para fazer uma interação com o público. além de disponibilizar a nossa caixa de doação da farmácia solidária, que é um projeto em conjunto do Unipiagê com apoio institucional da TV Diário. Participem, aproveitem, nós estamos aqui para trazer essa diversão para vocês e um presente para o pet. Olá, tudo bem? Meu nome é José Carlos. Sou da Solito Alimentos, fabricante da Nutrivi e da Una, presente hoje aqui no Festo Cão de Suzano. Para a gente é um prazer estar aqui hoje, colocando a importância desse evento junto das nossas marcas, hoje aqui divulgando para todo mundo. E nesse dia maravilhoso, nada melhor do que estar junto com o pessoal da TV Diário, mostrando aqui as nossas marcas, deixando aqui todo mundo levar para casa, experimentar e ver a qualidade dos nossos produtos. Com certeza todo mundo vai gostar e vai ser um sucesso para todo mundo. Obrigado. Achei também que está aí, sua esposa. Obrigado a toda a sua família. Quero também agradecer o Leão do Bacini que está aqui com a gente, o secretário de Educação, a doutora Fone Varisto que está ali. Bom, queria cumprimentar a todos que nos assistem, nós estamos nesse momento no Festo Cão, a primeira edição aqui na cidade do Suzano. A gente fica muito feliz pelo sucesso da quantidade de inscrições que já se esgotaram. É uma primeira edição de muitos, onde a gente tem feira de adoção, que é a participação de empresas e principalmente a participação da família que traz o seu pet. E o pet já faz parte do cotidiano de todas as famílias, não só do Suzano, eu tenho certeza do mundo afora. Então, é uma causa super importante. Também, a gente gostaria de frisar que a gente está colocando agora aqui na cidade um novo projeto, um novo espaço do bem-estar animal para acolher melhor todos os animais, para poder dar assistência veterinária gratuita e mais do que isso, poder dar apoio a esses protetores, as ONGs que fazem um trabalho maravilhoso aqui na cidade do Suzano. Então, é uma causa que faz parte do nosso governo e a gente está investindo muito para que seja cada vez melhor atendido e continue trazendo orgulho ao povo de Suzano e da região da Altietê. O festival da cidade de Suzano, eu estou comentando que é como se fosse uma cereja do bolo para todo o projeto do bem-estar animal que a prefeitura de Suzano vem realizando ao longo desses anos. Então, trazer um evento desse porte para a cidade de Suzano, estou muito feliz nesse momento, porque nós estamos avançando cada vez mais nessa causa animal aqui na cidade do Suzano. Trouxemos bastante novidades, temos participação de várias ONGs, junto com a prefeitura do projeto de adoção, que é o BIMB leva, a programação do festival está intensa, uma situação muito bacana, várias famílias, vários clientes, e trouxemos novidades aqui, anunciada pelo prefeito, pelo prefeito Rodrigo Achil, nós demos ordem de licitação, assinamos a caba do estado de licitação, para que uma empresa possa construir o nosso centro do bem-estar animal, e com esse centro a gente consegue contemplar várias demandas da cidade de Suzano, como atendimento veterinário, atenção aos portugueses e muito mais. Obrigado. 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 Obrigado.